Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Bem a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo Olho pra mim mesmo me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança Sou um pobre resto de esperança Que eu existo 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 Carros, caminhões, coelha, estrada, tudo, 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 se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo ein Música Amém. Amém.